E aí DJ Carioca, tá vindo igual de tsunami, hein Passando e levando tudo, só produção brava Serim, serim, sem sorrisinho Serim, serim, sem sorrisinho Postura na favela, exemplo pros menorzinhos Ouvindo o Carioca, ela fazendo um trabalho Mamando, mamando, o dedo no grelinho Vai mamando, mamando, o dedo no grelinho Serim, serim, sem sorrisinho Serim, serim, sem sorrisinho Postura na favela, exemplo pros menorzinhos Ouvindo o Carioca, ela fazendo um trabalho Esse sorriso na cara, falou que não mamava Deixa de marra safada Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou, i, i, mamou Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou, i, i, mamou Mamando, mamando, o dedo no grelinho Vai mamando, mamando, o dedo no grelinho Serim, serim, sem sorrisinho Serim, serim, sem sorrisinho Postura na favela, exemplo pros menorzinhos Ouvindo o Carioca, ela fazendo um trabalhinho Fica de joelho, bota as duas mãos Abre a boca e se prepara e vai I, pa, bom, babão Abre a boca e se prepara e vai I, pa, bom, babão Serim, serim, sem sorrisinho Serim, serim, sem sorrisinho Postura na favela, exemplo pros menorzinhos Ouvindo o Carioca, ela fazendo um trabalhinho Mamando, mamando, o dedo no grelinho Vai mamando, mamando, o dedo no grelinho Serim, serim, sem sorrisinho Serim, serim, sem sorrisinho Postura na favela, exemplo pros menorzinhos Ouvindo o Carioca, ela fazendo um trabalhinho Esse sorriso na cara, falou que não mamava Deixa de marra safada Foi só um minutinho Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou I, i, mamou Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou I, i, mamou Mamando, mamando, o dedo no grelinho Vai mamando, mamando, o dedo no grelinho Serim, serim, sem sorrisinho Serim, serim, sem sorrisinho Postura na favela, exemplo pros menorzinhos Ouvindo o Carioca, ela fazendo um trabalhinho Fica de joelho, bota as duas mãos Abre a boca e se prepara e vai I, pa, bom, babão Abre a boca e se prepara e vai I, pa, bom, babão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Ouvindo o Carioca, ela fazendo um trabalhinho 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 Obrigado.